Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como conseguir essa aqui aí, o Dream, né? E também como dropar as partes dela, né? E também como matar a aranha, né? A exploradora. Aí tem o nosso amigo Elias, e aí Elias, você já é? Pô, Dan, boa noite, tudo bem, cara? Porque sozinha é muito difícil, né, Elias, matar aquela aranha, né? Tô cobrando as faixas d'água, né, Dan? Enquanto você ataca ela, ela chama as faixas d'água pra fazer resfriar ela, aí demora muito. É, o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas a gente vai mostrar passo a passo todos os procedimentos pra conseguir matar a aranha ali, pelo menos em duas pessoas, né, porque uma é muito difícil. Bom, qual é o Dream aqui, tá? Eu vou deixar aqui, eu não vou entrar em detalhe com a Build, mas eu vou deixar aqui, vocês dão uma pausa, tá? Essa aqui é a Build que eu tô indo, tá? Ela é bem tanque, né? Então pode ver que eu tenho aqui, ó, tudo voltado pra ter mais escudo, tá? Aí eu coloquei um Guardian, um Bairro também aqui. Eu tenho que ter uma arma de longo alcance, tá? Uma Rubico, pra poder... Uma Sniper, né, pra poder derrubar, porque você vai ter que matar a Dalti na cabeça dela também, vocês vão perceber isso, tá? Vai precisar dar uma pausa aí. Uma arma secundária, aqui tô uma Kitigan, tá? Nada assim muito especial. Kitigan basiquinha. Eu tô com um Azal, esse daqui. Tá, essa aqui é a minha Azal, vocês dão uma pausa no vídeo aí pra ver. Ah, eu vou mostrar também quais são as partes dessa Azal, né, aqui, pá. Aqui são as partes, tá? Essa é a colecção, esse aqui é o Punho e esse aqui é o Golpeador. Beleza, gente? Demais aqui, eu vou estar usando o Naramon. E só. Beleza? Ah, e o meu seguidor aqui é a minha cachorrinha, minha Tijuca. Deixa eu apertar aqui, depois vocês também dão uma pausa aqui, tá? No vídeo do seguidor. Bom, vamos lá, tá? Saindo de qual o personagem, Elias? Eu tô de mesa. Tá. Bom, se eu deixar aberto ao público, que pode ser que venha alguém pra ajudar a gente, né, se não... Bom, aqui em Vênus, tá? Pra ficar em Vênus, tem aqui, ó. Em Fortuna, tá? Vou carregar, deixa a calma aqui. Se entrar mais alguém, é bem-vindo, né, Elias, pra ajudar a gente, né? Se não, a gente faz em dois, demora um pouco mais, mas dá pra fazer. Faz. Sozinho é muito difícil, muito difícil. Bom, aqui, ó. Tira pro Alphibre, apertar ESC, né? Viagem rápida. Ó. Patinha, né? Beleza? Só aguardando pra convite. Ah, tá. Então eu vou te convidar isso. E também no final da partida, né? Ó o seguinte, eu vou pegar o single aqui pra vocês verem, ó. O que que ela vende aqui, ó. Que é importante, ó. Na mercadorias. Tá? O que a gente tem aqui, ó. Ó, tá vendo? O diagrama dela, tá vendo? O diagrama dela, você vai gastar 5 mil. De crédito. Tá? E as outras partes, você vai dropar lá. Que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vou convidar o Elias aqui. Aqui, o Elias maluco.pl. Né, Elias? É, é isso aí. É, a gente mandou convite, Elias. Ok. E a gente vai explicando pro pessoal, Elias, passo a passo como fazer, né? Ah, sim, vamos. Aí quando você vem, você dá a viagem rápida aqui da patinha, tá? Você vai perceber o seguinte, vai ter uma mesa aqui, ó. Tá? Nela você vai ter uma missão pra habilitar, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Exploradora, né? Exploradora, né? Exploradora. Essa missãozinha, tá? Você vai fazendo as missões aqui, se não habilitar, se por causa mudar alguma coisa, tá? Você vai fazendo essa missão pro primeiro. Toma uma olhadinha, tá? Você vai liberar. Até liberar essa aqui, ó. Opa! Até liberar essa aqui, ó. A exploradora, beleza? Vou clicar aqui, aí o Elias vai aceitar. Né, Elias? Vamos lá matar. E agora que a gente vai precisar de mais arcane, né, desses aqui, matando essa aranha aqui, a gente consegue praticamente upar só com uma delas, né? Então dá pra upar todo o nível do dia aqui, ou da noite, né? Aí eu deixei aberto pro público, né? Aqui, ó, pública. Ver se vai entrar mais alguém aqui, já. Quatro pessoas é rapidinho, né, Elias? Agora de três, até três é boa. É, três já ajuda bastante. Porque um tem... Tem que as caixas d'água, elas... Tudo são peladas. Uhum. E como sempre, eu tenho sempre um probleminha com esse elevador. Ah, pra poder sair, Elias? É, a gente chega lá. Aí eu vou mostrar pro pessoal onde que extrai, né? Olha o seguinte, saiu da base aqui, ó, tá vendo? Você vai estar com o archwing, né? Ou com o próprio skate, né? Ele tá bem pra trás, ó. Tô aqui, ó, lá atrás, ó. Você vai ter que ter um arco ali, tá vendo? Aquele arco ali, ó. O segundo arco. É lá no final, ó. Se for de skate, você vai vir por aqui, ó, pra essa trilha, tá? Vou acompanhar aqui a trilha, pra vocês verem, tá vendo? Você vai vir por aqui, ó. Beleza. É onde ela se esconde aqui, ó. Vou até passar por aqui, ó. Como se fosse de skatezinho, tá? Vai passar por lá, ó. Aí nesse meio tempo, dá tempo do Elias entrar aqui na partida e ver se vai aparecer mais alguém, tá? Então, atrás desse morrinho aqui, ó. Atrás do morro. Vai ter uma caverna, tá, gente? Deixa eu ter pra cá pra vocês verem, ó, tá? Então, eu vim de lá, ó. Ó. Vim de lá. E é bem aqui, ó. Entendeu? Vim aqui que tem... Uma caverninha aqui. Vamos esperar mais alguém ali. A gente vai esperar um pouquinho ali. Se não vir ninguém, a gente... Beleza. Mas já vai entrar um aí, já. Já entrou um cara, já. Já é, já vem. Vamos aqui, entrou aqui, ó. Temos um Gauss. Que vai correr até o final do mundo. O Elias tá de mesa, né? Mesa. É, o Neza, né? É, o Neza. Tá. Uma vantagem do Neza aqui nessa primeira parte, é aquela aranha, ela congela, joga uma... É que só... É bom a gente explicar isso, né, Elias? São duas partes. Aqui, nessa parte, a gente vai ativar ela, né? Pra ela cair. Com a mesa. Depois a gente vai matar ela lá fora. Bom, a gente vai aqui pro portal, né? E três já tava suficiente pra matar isso aqui. O que vai fazer? Ela vai descer pelo teto, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um chininho ali, ó. Nas bases. Que vocês vão acompanhar. Depois vai ter o quê? Vai ter uns reagentes que vão dropar aqui dentro também. Que é uma coisa térmica. Que a gente joga nela pra derreter uns pontos específicos que a gente vai matar pra destruir... Pra destruir... Pra forçar ela a sair daqui das cavernas, né? Então aqui dentro, quer ver? Eu vou contar pra vocês, ó. Aqui vai sair, tá? Mas antes de chegar lá... O que a gente tem que fazer, ó? Você vai ter que vir aqui... Tá? Aqui, ó. Eles já apertaram. Mas nessa maquininha aqui, tá? Você vai ter que linkar. É. Depois a gente vai descendo aqui, ó. Tá vendo? Pra atirar ali, ó. Atirar aqui. E ali, tá vendo? Vou atirar ali pra ela cair, ó. Vou atirar ali e ali, tá vendo? Opa. Não. E aqui... O que a gente vai fazer, ó? Aqui você fica esperto com o seguinte, ó. Então, isso aqui, ó. Esse ponto que eu vou tirar, ó. Isso aqui, ó. Bem ali, ó. Isso aqui, ó. Que a gente tem que destruir, ó. Isso aqui, tá vendo? Essa parte aqui... Essa parte aqui... E vai ter que ser... É... Três... Três ou quatro partes? Três, né? É. Quatro pra ela ir embora. Ah, é quatro, né? Eu vou destruir aqui, ó. Peraí, eu não tô com azar. Quatro. Aí. Hum. Destruí um. E aqui eu vou fazer o quê? Olha, ela vai... Ela vai... Ela vai perceber que ela congelou aqui, lá. Tá vendo? Essa parte lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente matou um, né? E ali, ó. Ficou congelado, ó. Pra vocês perceberem ali. Eu tô marcando, ó. Tá vendo? É, tá vendo? Olha lá. Vou pra lá embaixo, pra vocês verem, ó. Opa. Isso aqui, ó. Você vê que ela congelou? Né? Então, isso aqui que ela congelou. Pra descongelar, porque se eu atirar aqui, não vai dar dano nenhum, entendeu? Aí o Elias vai fazer o quê? Ele vai pegar o reagente, que vai dropar, que vai cair daqui, mais ou menos, o negócio amarelo. E daqui ele vai pegar e jogar com o botão do mouse, do meio do mouse, entendeu? E aqui, por enquanto eu vou ficar matando esses bichos aqui, vai dropar a toroide. É, demora um tempinho, o soro tá sendo preparado pela máquina, né? É. Já vai descer, ó. Acabou de descer o primeiro. É, pra ter descongelado isso aqui, ó. Tem um, tem três congelados. Vem, ó. Pra você ver, ó. Tem esse congelado, esse congelado e aquele congelado. No vídeo dá pra eles verem depois, beleza. Eu destruí um. Eu destruí um e ficou três congelados. Aí eles vão jogando o reagente. Tá o sexto congelado ainda, Elias. Nossa. E aí o Dream, assim, como ela é muito tanque, ela fica aqui embaixo. Não faz nada. Tem três, com isso são só os três. Acabei de quebrar o... Ah, quebrou o Leves. Tá, beleza. Acabei. Você queria mostrar? Não, não, mas tá bom. Peguei um toroide aqui, tá? E farmou. Elias, você aqui tá dropando quatro do toroide? Eu tô com... Não, não, mas tá com bônus recursos, né, o do... Ah, aí eu tô com boost também. Ah. Não, aquele doloide sabe o final? Será que vai dropar mais aquele lá? Vai. Ah, se eu dropar, vale a pena a gente fazer bastante isso aqui, Elias, hoje. Ô, Dan, que falta pegar aqui também, você e o doloide. Ah, eu vou mostrar pra eles, né? Olha, isso aqui, tia. Aqui, ó. Noide. Ó, isso aqui, ó. Isso que você tem que pegar, gente, ó. Eles vão pegar isso aqui, tá? Eu vou jogar só pra eles verem com o Kender. Aí eu vou mostrar pra eles aqui, ó. É que esse negócio que eu peguei aqui, ó, a gente vai jogar nela, tá? Cadê ela? Ó, vou apertar o mouse no meio e jogar, ó. Apertei, ó. Joguei, tá vendo? Entendeu? O que você tem que fazer? Vou pegar outro lá, ó. Dá uma guininha aqui, ó. Mais fácil, ó. Bem, a guininha solta aqui, tá? Então um pega, né? Beleza. Ó, os dois e vai atacando nela, né? Pra atacar, aperta o botão do meio do mouse, ó. Segura. Ó, e solta. Vá, viu? Quatro pessoas é muito rápido pra fazer. É. É que aqui não tem necessidade de eu estar jogando lá, né? É. Mas só pra mostrar pra eles se eu joguei. Beleza. É o correto, velho. É. Cadê a... Agora é o seguinte, a mesma coisa lá, ó. Deve ter só mais um, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui atrás. É só um mesmo, ó. É, só tem aqui não. Ele tá ali, ó. Peraí, ali, ó. Deixa eu jogar essa caminhada lá. Ó. Coitado já tá. Ok? Esse aqui, ó. Tem só tem mais um. Aí, agora tá congelando. Correu. Correu assim, né? Vai forçar ela a sair, né? Ó, caiu quatro trolóide velha também. Agora a gente vai fazer o quê? Agora, antes de sair aqui, ó. Cada um pega um. Aqui é o regente amarelo. E esse tem aqui. Lembrando que esse outro rapaz está com a gente. Tá aleatório, né? É. Ele não... É, ele tenta... Ele pode estar ajudando ou não, né? Então... Bom. Eu peguei o meu aqui e vou sair, Elias. Correto. Correto, rapaz. E agora lá fora a gente vai fazer o quê? Lá fora a gente vai jogar isso aqui também, esse regente vermelho aqui, né? Esse amarelo da minha mão. Que é uma coisa térmica, né? Pra aquecer ela, pra... Como se você... Começar a matar ela. Eu tenho que fazer isso três vezes lá fora, se eu não perceber. E aí ela tem uma... Ela quer fazer o quê? Quando ela estiver atacando isso aqui, né? Ela vai esquentar. Então ela vai começar a bater no chão. Quando ela bate no chão, ela racha o chão. E nasce aquelas fraturas térmicas, entendeu? Aí a gente vai pegar isso aqui, pra mim a mão, que vai estar azul. Quando a gente matar uma... Uns bichinhos que vêm com uma caixa d'água, pra jogar nela. Cai azul, a gente vai lá apertar o X na fratura térmica. Vai ficar nessa cor aqui. E aí a gente arremessa nela. Mas aqui vocês vendo aqui jogando, dá pra perceber, né? Ó, presta atenção ali, tá vendo? Agora, vamos perceber que aqui, ó. Do meu lado aqui, vai ter o azul, tá vendo? Isso aqui vai ter que encher, tá? Até ficar no vermelho. A gente tá no vermelho aqui, a gente aperta o X em cima dela, tá? Pera aí, a gente segue ali. Agora eu vou aqui, ó. Tá vendo? Estamos jogando nela. Agora eu vou jogar lá. Eu apertei, segurei no mal do meio. Joguei. O que eu vou fazer agora? Isso aqui eu tenho que matar, tá vendo? Isso aqui, ó. Quando eu matar ele antes de chegar, ele vai dropar o... O reagente azul, ó. Tá no chão. Ó, azul, tá vendo? Peguei azul. Ele vai esquentar. Olha lá, tem que estar esquentando a barrinha lá em cima? Ó, aí rachou aquilo lá, tá vendo? Quando ela vai bater no chão, vai rachando, ó. Aí, Dan. Ó, ficou vermelho. Vou apertar o X agora debaixo dela, ó. Aí eu vou lá, ó. Tiro uma parte. Beleza? É como estão em três pessoas, tá mais fácil, né, Beleza? Sim. Essa parte agora vai ficar vulnerável, a Dan. E atira nele. Aí, com o Rubico, eu vou dar um tiro lá. Você vai jogar no chão isso aqui, ó. Eu vou pegar o Rubico aqui, eu vou ter que atacar ali, tá vendo? Ó, gente, ó. Narinha aqui no olhinho dela ali, tá vendo? Entendeu? Agora eu vou procurar... Matar isso aqui, ó. Vou ficar só matando de longe deles, mais fácil. Pra eles não... Aham. Bom cunfã matando. E ela tenta... O que é o curso, né? Vou cuidar aqui e pegar um desses também, aqui, ó. Cadê o azulzinho? Aqui, ó. Ficou um aqui. Pode ir ao operador. Aperto o X. Pego de novo. Ficou vermelho. Amarelo, né? É, eu vou nela. E aí, eu vou. Aí, cada um vai fazendo isso, né? Um vai matando ali. E outro... Porque se você pegar e deixar a caixa d'água vim... É a caixa d'água nesse bichinho aqui. Ele vai jogar água e resfriar ela, entendeu? Então é bom a gente tá vindo aqui... E um tá matando todos esses bichinhos que aparecer. Ó, eu tô rodando aqui pra não vencer... Ó, apareceu um ali, tá vendo? E aí, ela bate no chão. Né? Vai ficando vermelho ali. Ó, já vai ficar vermelho já já. Tá, já vou pular. Vou pular de novo. Agora vai ser até que rápido aqui, viu? É, viu? É. Vai ser rápido. Três de sexto é muito bom, cara. Porque... Aqui, meu coisa, eu vou tentar atirar ali, ó. Ali é bom com o Rubik. Aham. E como eu diria, eu sou muito tanque e eles não tomam dano, praticamente. Ela pisa na minha cabeça e faz tudo isso, você pode imaginar. É isso. Uma das melhores formas que eu acho... Pra... Ativar o... Pra... Pra ir mais rápido é usando o operador pra buscar o Tula. Ah, é, né? É. O operador no Void Dash ainda é muito rápido, né? Tanto pra ir de encontro com as caixas d'água, quanto pra trazer o Tula. Já misturado. Aí tô fazendo o quê? Tô tentando matar elas antes que elas cheguem perto, né? Pô, agora eu vou começar a bater a cabeça aqui no jogo. Pô, agora eu vou começar a bater a cabeça aqui no jogo. É, agora eu acho que já... Mais dois se jogar, já vai ver se vai ficar... É, né? Eu não tô vendo nada aqui. Ó, ela vai... 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 Vai envermelhar. É verdade. Ó, é quase. Aí, pronto. Isso aqui é a última parte. São três vezes. Agora é só dar o tiro nesse miolo aqui. Beleza. É isso. Aí, aí ele vai dropar. Sempre ela vai dropar uma parte da Eldrin. Sempre, tá? Campeleiro visor, o chassis... E o sistema. Lembrando que agora, ou você vai pro operador e fica visível. Ah, é que ela vai explodir tudo aqui, né? Então, prepara pra você morrer, né? É. Ele vai ter um quadrado de regressiva aqui, ó. Depois botou a terceira parte, o que a gente vai fazer? Lembra, hein, gente? Sempre tem que fazer o seguinte, ó. Vai vir aqui, ó. Pega, né? De novo. Pega aqui. Clica aqui na fatura TEM. Quer ver, ó. Pegou de novo. Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou apertar, vou virar o operador e vou ficar aqui visível. Porque vai explosão, morre todo mundo. Ó. Ficou invisível aqui, ó. Porque aí vai que vai, ó. O brancão, né, Elisa? Fica até cego. Eita. Ah, lagartixa morreu. Olha o Neza. Ah, minha cachorrinha ficou viva. Agora tem o drop aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. O drop tá aqui, ó. Cadê o drop dela? Ok, tá vendo, gente? Sempre vai ter o toroide, tá vendo? Que é excelente. Agora eu vou mostrar pra eles o toroide, Elisa. Onde gastar. Viu quatro, Elisa. Viu quatro toroides, Elisa. É o... Vale a pena te fazer isso aqui mais vezes. Ó, e ver o sistema da Eldrin, tá? A gente vai voltar agora, gente. Vamos fazer mais aqui, Elisa? Vale a pena. Vamos. Né? Isso aí. É? Tá há muitos dias aqui, ó. Agora a gente vai voltar lá. Tô pegando até uma lembrancinha aqui, ó. Do negocinho. E aí você vai fazendo várias vezes aqui, até o drop para toda a página, o Eldrin. E o Eldrin é excelente, ela é muito tanque. Você pode ver que tem muito escudo. A arbitragem, ela é excelente, né? Agora eu vou mostrar pra eles o que a gente ganhou, Elias. E também como trocar o toroide por reputação, né? Que, com a gente tá na Maestria 28, a gente tem aqui 29 mil pontos de troca, né? Na patinha ali. Fora que também dá muita coisa com relação às pedras, gemas, né, Elias? Correto. E só me corrigindo aqui, não é arbitragem, né, Elisa? É santuário. Santuário, é. É, eu falei, é arbitragem. Ok, ó. Deu diagrama. Deixa eu mostrar a cabeça aqui. Deu diagrama. Quatro toroides, que só vem dois, tá? Que estão com bônus e recurso aqui. Aí vem esse, ó. Azidite, tá vendo, ó? Ó, Tiss. Tá vendo? Muita coisa, tá vendo, ó? Travoride. E aí, ó, tá vendo? Muita coisa que vem pouco, né? Ó, vou apertar ESC, ó. Viagem rápida. Eu vou de novo ali, ó. Na patinha. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês como que troca os... A reputação, tá? Aperta o sim pra virar a tena. Ó. Ó, trocar a toroide por reputação, tá? Ó, o que eu tenho? Isso aqui, ó. Pra ter uma ideia. Isso aqui, ó. Dois desse. Ó. Dois desses é 24. O resto eu vou colocar aqui, ó. Tá? Do velho que tem bastante. Deu 29. Tá? Deu 29. Eu vou resgatar tudo, ó. Entendeu? É isso aí, gente. E aí, você não fazendo isso. Porque além de dropar as partes do Eldrin, né? Tem também um vídeo anterior que eu mostrei também como pegar os efêmeras, né? E aqui você dropa a reputação excelente aqui. Essa parte do jogo é excelente pra poder fazer isso. Né, Elias? É, muito bom mesmo. Né? Bom, deixa o seu likezinho, seu joinha, seu comentário, né, Elias? É isso aí. Vamos sentar o dedo aí no like. Agora é, né, Elias? Agora é. É. Falou, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigado, Zan. Um abraço. Um abraço, Elias. Um abraço.